O vídeo de hoje é naquele formato vlog, sem muita edição, para vocês irem comigo aonde eu estou indo agora. Em Curitiba tem um lugar chamado Barbarella Bakery, que é uma marca lá de Porto Alegre e chegou aqui em Curitiba há mais ou menos uns dois anos, com a proposta de ser uma padaria, depois confeitaria e atualmente ela funciona desde manhãzinha até às 10 da noite. Em Curitiba é difícil você achar um lugar assim para comer um docinho, um pão, até às 10 da noite. Então esse é um diferencial já da marca e em pouquíssimo tempo ela caiu no gosto dos curitibanos. Só que hoje eu estou indo agora, são mais ou menos umas 7 horas da noite, estou na rua e eu estou indo lá, convite da assessoria de imprensa, eu já conheço o espaço, porém eu ainda não conheço da forma que eu vou ver hoje, que é no jantar. Eles têm tanto almoço como jantar. Então é um lugar daqueles bem completos, que dependendo do horário do dia que você for, você sempre vai encontrar algo gostoso para comer. E o grande diferencial da Barbarella, que a gente prova e vicia, é o pão francês. Eles focam bastante na arte de fazer pão, nessa arte milenar e eles fazem isso com maestria. Eles têm o pão francês quentinho o tempo todo, o dia todo, qualquer horário que você for. Se você for pedir algum sanduíche, ele vai vir com o pão francês quentinho e isso deixa a gente muito mal acostumado. Mas hoje a gente vai lá, é para o jantar. O que será que vai ter, hein? Eu não faço a mínima ideia, eu ainda não conheço o cardápio do jantar. Vou conhecer junto com vocês, vamos lá? Acabei de chegar, um diferencial também do Barbarella é que eles têm estacionamento aqui próprio. E agora eu vou lá para conhecer esse cardápio, que eu estou curiosíssima. E estou morrendo de fome também. O Barbarella fica aqui na rua Comendador Araújo, no Batel. É a rua conhecida por ter lindos casarões históricos. Antigamente era a rua onde os mais nobres, mais ricos moravam. E aqui está a fachada, linda, que faz referência a uma super heroína. O estacionamento fica lá atrás. E ele tem essa área externa aqui também, super gostosa para você tomar um café da tarde ao ar livre. Quando a gente vem aqui no Barbarella é algo muito bonito. E o perfeito imprescindível é levar para casa os pães. Eles estão aqui já prontinhos, você leva para casa, guarda na geladeira. E depois é só colocar no forno por 7, 8 minutos e eles ficam recém saídos da padaria. Então é perfeito para ter em casa. Não tem desculpa para comer pão ruim, porque olha, já vem até cortado alguns deles. Eu já escolhi o prato. E uma curiosidade é que aqui no Barbarella sempre tem um pão fresquinho, quentinho. Lembra que eu falei que o diferencial deles é o pão? Então antes do prato, eles servem aqui um pãozinho com manteiga de couvert. E esse pão é o único. Esse aqui é um dos pratos carro-chefes e queridinhos da Ana, que é a proprietária do Barbarella, que é o tutorrizo. Ele é um estrogonofe acompanhado de risoto de brie e amolicado, que é uma torradinha de pão crocante. E olha que apetitoso! Eu escolhi esse daqui, que é um medalhões de mignon na manteiga, selados com manteiga e espaguete. Aí você escolhe o molho, no caso eu escolhi o suco, mas gente, olha, uma porção bem generosa. Esse prato tem tanto no jantar quanto no almoço também. A Barbarella também é uma confeitaria, como eu comentei com vocês, então não dá pra sair daqui sem comer um doce. Esse aqui é o bolo red velvet deles, eles também têm o carro de cake, que é o bolo de sombra americana. E hoje eu escolhi essa torta alpínica de chocolate com caramelo. E se você for como eu, que comeu demais, ainda dá pra levar o restinho da sobremesa pra casa nessa embalagem lindona e garantir o lanchinho de mais tarde. Gostaram do vlog? Agora já sabem, quero um lugar pra tomar café da manhã, pra almoçar, café da tarde ou até comer um docinho depois das oito da noite. Barbarella é um endereço certeiro aqui em Curitiba. Não se esquece de se inscrever no canal pra não perder nenhuma dica.